Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos. Hoje eu trouxe esse álbum aqui, que é um álbum diferente. É um álbum de vilões e heróis, vamos dizer assim, porque aqui tem uma mistura de um todo. E eu fiz esse álbum pra uma criança super especial, inclusive a minha cliente, uma pessoa super bacana. E eu trouxe pra mostrar pra vocês aqui no canal. Bom, aqui na capa eu coloquei todos os heróis que eu conhecia, né? Que eu assisti filme já, inclusive. Homem-Aranha aqui de ponta cabeça. E eu procurei fazer dentro do tema que ela me pediu, né? E acho que ficou legal. Ficou bem colorido. Bom, vamos começar pelo começo. Então, o nome do nosso herói aqui é Nicolas Juan. Ele é uma graça. A avó dele mandou uma foto pra mim, só que eu não coloquei aqui e deixei pra ela, porque nesse tipo de álbum não dá pra colocar foto na capa, né? Então, eu fiz como ela me pediu, né? Com os heróis aqui da Marvel. Eu acho que é da Marvel. Uhum. Que a gente colocou uma paginazinha interativa com o incrível Hulk. Não sei se dá pra ver. Dá? E temos aqui dois talões. Eu não assisti esse filme, mas se a Gabi tá dizendo, né? Homem de Ferro. Então, as páginas ficaram, assim, bem divertidas. E ficaram um pouco mais escuras por conta das cores mesmo dos filmes, né? E do desenho que a gente procurou aqui pra inspiração. Esses papéis eu comprei naquela feira, alguns. E são papéis importados. Então, são um pouquinho diferentes do que a gente costuma mostrar aqui. Eu fiz esse papo com vocês. Não sei se já foi pro ar. E é aquele que a gente abre, né? E aí tem aqui uma surpresinha, vamos dizer assim. E aí você pode pôr uma foto. Você pode pôr, como eu coloquei aqui, alguma coisa escrita. Ou, de repente, a carinha aqui do herói. Lembra? Eu fiz um do Mickey e eu coloquei também. E aqui na última página, eu tô mandando pra ela alguns adesivos. Pra ela decorar o álbum. Umas tags. E a cantoneira. Botei aqui no meu último bolsinho do álbum. E aí, esse álbum, eu fiz com os encartes. E os encartes, eu coloquei aqui algumas lembranças aqui dos heróis. Martelo do Toro, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Que fica fácil pra ela puxar aqui, né? O encartezinho, a mãozinha. A mão do incrível Hulk, que não é uma mãozinha. Né? A máscara aqui do Homem de Ferro. Então, a gente não tem muitos papéis, assim, de heróis e tal pra fazer. Então, eu tive que dar uma inventada mesmo. Né? Mas, eu acho que ficou legal. Aqui eu coloquei um pra começar diferente. Eu acho que ficou bem dentro do tema. E dá pro Nicolas colocar todas as fotos dele aqui. E aí, é uma maletinha, como a gente já costuma mostrar aqui. Coloquei também uns adesivos atrás e deixei aqui pra ele colocar o que ele quiser. E aqui na frente eu coloquei um pouco mais. E aí, aqui em cima a gente tem a mão novamente do incrível Hulk. E é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aí no canal. E a gente volta em breve com outros álbuns, outras coisas pra mostrar pra vocês. Tá bom? Beijinhos! Beijinhos!